bom dia pessoal se inscrevam no meu canal partilhem os vídeos e metam gosto o meu nome é daniel costa eu faço vídeos quando posso estou aqui no centro de erizal vocês estão aqui a ver aqui é um banco que chama-se o Goiás como estão aqui a ver aqui é o centro de erizal aqui é o canal Weng isto aqui dentro é um centro comercial isto é uma loja de roupa e aí a gente tem um kebab, também come-se aqui muito bem, barato estou aqui a ver aqui as casas, isto é o centro de heriçal, estou-vos aqui a mostrar, aqui chama-se heriçal a pincela alça-roda aqui, aqui para desta tonda, aqui é o hospital, aqui em cima aqui é um novo, é um novo Migros Confazer que é um, aqui vai ter muitas coisas aqui dentro um novo Migros Confazer que é heriçal, que é um, tem muitas lojas, de comércio isto aqui é um, é, um coiso de óculos, não é? eu estou aqui, eu estou aqui mostrando este hospital, aqui está, eu estou aqui mostrando, este hospital Com eles você irá badando. Este aqui é um hotel, Landaus Saint-Pici. Isto é um metodinho para os parques, como estão a ver aqui. Aqui é uma escola para crianças. Aqui, Landaus. Aqui, lá cá, ali quer dizer que alugou esta casa, que é um 4, é um 4, para alugar. Este é o loto e o aromiois, este é um bar. Esta casa aqui é para ali onde tem aluganats, que este é um especialista dos olhos. Este aqui também é um hotel, Hotel Saintees. Como estão ali a ver ali, Hotel Saintees. Esta casa que estão aqui a ver, amarela, é dos militares. Chama Caserni Strasse. Como estão ali a ver. Caserni Strasse, ali é uma igreja. Tchau. 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 Isto aqui pertence aos militares. A CIDADE NO BRASIL 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 A KIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ver aqui. Isto é um mapa, é um mapa, que não estão ali a ver. Eu moro aqui, a pincel é aqui, como estão aqui a ver. Estão a ver aqui, a eriçal, a pincel, Ornex, Xenegrão, eu quero-vos aqui a mostrar onde fica a sentir-se. O que fica a sentir-se? Eu já fiz lá vários vídeos meus, se inscrevam no meu canal e a cada vídeo que eu faça, diretamente vocês vão ver os meus vídeos. Se inscrevam no meu canal e metam gosto e partilhem os meus vídeos. Eu faço quase todas as semanas vídeos, quase sempre e se vocês se inscreverem no meu canal, vão ver os vídeos todos meus, é muito mais fácil de ver os meus vídeos. Estão a ver aqui a mostrar. Aqui é o tal esporte centro, que aqui fazem a petinagem no gelo. Este é um parque, é o parque deste esporte centro, que tem piscinas de água fria, de água quente. Isto é um campo de futebol, como estão ali a ver. Para entrar aqui dentro tem que se pagar, este parque, este estacionamento é a pagar, este parque, este parque. Aqui na Suíça quase tudo se paga. Estão aqui a ver, este é um estádio de futebol. Eu vou subir, eu vou passar lá acima naquele alto, ali. Aqui naquele alto, onde estão a ver estas duas casas vou passar ali. Depois eu vou fazer o vídeo para verem melhor a paisagem. Aqui é um bacana, este é um labrador, tem facas. Vem ter ovos e leite, como estão ali a ver. Como estão ali a ver, vendem ovos e leite e mais coisas, também vendem sumo de maçã. Este é o nome que estão aqui a ver, Fridorf, em português quer dizer cemitério. Aqui só se pode andar a 30, a zona 30 aqui. Se forem a mais velocidade, a polícia dá multa. Dá multa e pode ficar a ser carta, se for a muita velocidade. Ali, isto aqui, isto aqui é para as crianças brincar. Não agora, que agora está com neve, mas no verão. Lá acima, ali naquele alto, é um restaurante. Lá acima, ali também dá para brincar as crianças. Também é bonito ali, tem coisas para as crianças brincarem. Já lá estive várias vezes. Esta casa, se é antiga, é antiga, não é muito antiga. Esta é precisada de uma nova, ser renovada. Aqui, Eriçal, não é tudo isto que estão a ver. Aqui, Eriçal, não é tudo isto que estão a ver. É mais espalhado, mas eu aqui, onde eu comecei a fazer o vídeo, é o centro de Eriçal. Estão ali a ver. Isto é, aqui é o, é mais aqui o centro de Eriçal, porque Eriçal é grande. É assim tão pequenino como muita gente pensa. Eriçal é grande. Eriçal é grande. Estrela é grande, está ali. Estrela é grande. Eriçal é grande. Igreja. Estrela é grande. se inscrevam no meu canal, quem se inscrever no meu canal depois recebe os meus vídeos automaticamente mas para receber os meus vídeos automaticamente quando se inscrevem tem que carregar no sino o sino, tem um sino depois tem outro, é diferente que escreve lá, notificações e notificações que significa, isso é que quando eu fizer vídeos vai recebê-los automaticamente que eu publique os vídeos e se inscrevam e metam gosto nos meus vídeos todos porque eu quero que me ajudem para que o meu canal se torne forte e que eu cresça, eu tenho este canal há pouco tempo se inscrevam nele, por favor não custa nada como estou-vos a dizer aqui este aqui é o cemitério aqui de Eriçau só vou-vos aqui a mostrar um bocadinho estão aqui a ver aqui Horte de Stilen Friedorf Eriçau olha como é que é o filme aqui o cemitério é assim Ocadão absolu gemacht o como é que é minha bom eu am é e este é o saco do lixo este saco é já atrás selo não é preciso meter selo ali como estou a dizer ali os militares são as isto aqui é uma igreja aqui do cemitério isto aqui pertence ao cemitério ainda e eu estou aqui a ver e este aqui é mais o centro aqui de erizal e ali embaixo é os militares está ali é velho O meu nome é Daniel Costa. Por favor, se inscrevam no meu canal, no meu canal do YouTube, e metam gosto e partilhem os meus vídeos, por favor. E se inscrevendo no meu canal, vou receber depois os meus vídeos todos. Façam esse a favor, me ajudem a crescer o canal. Uma boa sexta-feira e um resto de uma boa tarde, que aqui já, aqui na Suíça, é uma hora a mais. Um bom fim de semana para todos. E não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal. Eu tenho o Facebook, Instagram, e tenho o WhatsApp. O meu nome é Daniel Costa. Se inscrevam no meu canal, por favor. Um abraço, Daniel.